Salva que não pressa um bebê, dá o chefe na cena MC, exim a voz, pop da partida, desgovernado Ela me chama de safado, eu viajo nela Sequência de tapa, vou puxar o cabelo dela Já que é minha vez, vou te dar moral Então deita na cama, que hoje eu vou dar o grau Então deita na cama, que hoje eu vou te dar o grau Ouvir me faz gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da palma, ele fica, eu tô agressivo Me bate, me morde, me arranha, você sabe que eu sou maluca Você sabe que eu fico safada, quando você me bota na cor Me soca, me soca, me soca, me soca Novin, seu canal é uma outra caminhota Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Mas hoje eu tô de pano interno e tô bolado nessa porra Tô de pano interno e tô bolado nessa porra Hoje eu tô de pano interno e tô bolado nessa porra Hoje eu tô de pano interno jato, eu tô de pano interno E eu viajo nela, sequência de tapa, vou puxar o cabelo dela Já que é minha vez, vou te dar moral Então deitar na cama que hoje eu vou dar o grau Então deitar na cama que hoje eu vou te dar o grau Novinho me faz gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da palma, ele fica todo agressivo Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou uma lombra, você sabe que eu fico safado Quando você me bota na cama Me soca, me soca, me soca, me soca Novinho, seu canal é uma outra dada, me chota Me soca, me soca, me soca Mas hoje eu tô de pariterno e tô bolado nessa pã Hoje eu tô de pariterno e tô bolado nessa pã Hoje é putaria, sacanagem, a noite tá Toca, 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 toca Me soca, me soca, me soca Me soca, me soca Legenda Adriana Zanotto